E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um Vem Cozinhar Comigo que eu já gravei acho que duas ou uma vez aqui no canal e vocês gostaram bastante eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição e não reparem se tiver um barulho de fundo, é a minha máquina de lavar né gente porque a vida de dona de casa é assim mesmo e eu vou fazer uma jantinha pra mim, agora é sábado à noite e eu estou em casa sim gente, meus sábados à noite são muitas vezes em casa principalmente porque tá um climinho de chuva maravilhoso então eu vou fazer uma jantinha aqui pra mim e vou gravar ela pra vocês eu vou fazer um purê de mandioquinha ou batata barô, não sei como é chamado aí na sua região mas aqui na minha cidade é bem chamado de mandioquinha então eu vou fazer um purêzinho e uma farofinha bem gostosa com uma saladinha eu deixei ela cozinhar bastante, bastante, bastante pra ficar bem macia na hora de amassar e agora eu vou refogar uma cebola, vou fazer um temperinho bem gostoso vou colocar o leite, vou usar leite desnatado antigamente eu usava creme de leite mas eu vou tentar fazer mais light porque eu vou fazer uma farofinha então pra dar uma equilibrada eu vou usar o leite desnatado nessa receitinha aqui vai ser só um pouquinho porque eu quero deixar bem cremoso gente, uma das coisas que eu amo colocar nas minhas receitas em qualquer coisa que eu vou fazer é cebola eu sou a doida de cebola e num outro vídeo que eu fiz eu perguntei se era só eu que tirava essa primeira casca aqui e lavava a cebola depois e teve muita gente que se identificou então sempre que eu vou guardar a cebola eu tiro aquela primeira casca, sabe? dou uma enxaguadinha nela pra poder usar aí eu vou picar ela aqui pra poder fritar ela na manteiga eu não sei se eu frito na manteiga ou se eu frito no óleo de coco eu ainda não estrei meu óleo de coco que eu comprei nas compras de supermercado se você não viu o vídeo de compras no mercado eu vou deixar ele aqui no link aqui no link não, aqui no box de informação eu já vou picar duas porque uma eu vou usar na mandioquinha ai não, não vou não, sabe por quê? porque eu vou fazer bem pouquinho comida eu tô acostumada a fazer bastante então eu vou fazer menos hoje pra não ser gulosa gente, eu não tô acostumada a fazer pouca comida então vai ser um pouquinho complicado pra mim administrar isso, confesso cozinhei umas mandioquinhas quase inteiras e não vou precisar fazer tudo inteiro na verdade eu acho que já tem muito eu não tenho balanço pra ministrar as quantidades mas vou fazer assim meio no olhômetro mesmo eu deixei ela cozinhar bem pra poder amassar e ficar bem cremosinho agora eu vou terminar de amassar aqui como eu cozinhei bem não fica difícil de amassar ai eu baixei um aplicativo muito legal que se chama Tecno Nutri você pode colocar o que você comeu e ele calcula as calorias dos alimentos ele te lembra de beber água agora mesmo ele apitou e perguntou se eu já bebi água é muito legal acho que várias pessoas já conhecem mas pra quem não conhece esse é um aplicativo que vale a pena e se eu não me engano ele tem tanto pra iOS quanto pra Android bom, agora tá bem amassadinho eu acho que essa quantidade é suficiente apesar eu acho que é até muito mas enfim é o que eu vou fazer hoje também tô muito na dúvida se usa o azeite, manteiga ou óleo de coco eu tô pensando na verdade no sabor porque o óleo de coco ele tem um cheirinho e um gosto, né? então eu não queria que isso interferisse no gosto da mandioquinha apesar que a mandioquinha é bem marcante ela rouba o sabor de tudo mas... ai, não sei não sei, não sei, não sei não sei, não sei, não sei acho que vou usar o azeite muitas pessoas questionam, né? a questão do azeite dele aquecido pelo que eu pesquisei ele não pode chegar no ponto de ferver de fumaça, né? que aí ele acaba perdendo as propriedades e fica pior do que o processo de refinamento que o óleo de soja passa mas creio que na forma que eu tô fazendo aqui não tem muito, muito dano eu já dou uma fritadinha eu já vou desligar o fogo pra eu poder incorporar o meu purêzinho gente, eu nunca faço purê, tá? então essa forma que eu tô fazendo aqui é uma forma única e exclusivamente pensada pela minha cabeça vou colocar aqui agora eu já vou colocar um pouquinho de leite pra não ficar tão difícil de mexer ele gente, não tá muito bonito eu até não tô nem acostumada a usar panela grande ficou muito, muito purê pra pouca panela quer dizer, muita panela pra pouco purê mas vou deixar ele nessa consistência mesmo eu acho que até ficou um pouco líquido demais eu até pensei em colocar mais mandioquinha e congelar mas eu não sei se pode por causa do leite então vai ficar assim mesmo agora eu vou colocar um pouquinho de sal e já reservar ele pra eu fazer minha farofinha gente, eu acabei juntando a mandioquinha inteira aqui porque aí eu posso comer ela amanhã ou eu vou tentar congelar então eu já coloquei aqui porque eu queria ela nessa consistência queria um purê mais firminho então eu acabei colocando tudo porque eu coloquei muito leite muito não, né? eu coloquei pouco mas pra aquela quantidade foi bom bom, agora sim gente, ficou muito, muito gostoso agora eu vou reservar ele aqui eu ia fazer uma farofinha mas eu não vou fazer eu vou comer só o purê e a salada olha a bagunça pra fazer um purê de mandioquinha agora que ela geral na pia, né gente? aí eu vou terminar minha saladinha eu já deixo picada então é só colocar no prato e colocar o temperinho então não tem mais o que sujar muito aqui não depois é só sujar depois é só lavar aqui ou sujar depois e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui está minha comidinha, gente. Minha jantinha do sábado à noite. Depois eu vou me dar o direito de comer uma barrinha de chocolate, porque, né, sábado à noite. Ficou muito bom, gente. Ficou bem simples, gente, mas tá uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, me deixe seu like, porque ele me ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.